Poderosa Cobra Rei, o tamanho cara! Caraca, é muito maior do que o cara ali. Caraca, velho. Cobra Rei é muito sinistra. Mas tem algo de errado nessa Cobra Rei aí, cara. Esse vídeo tá viralizando, todo mundo mandando. Olha o tamanho da Cobra Rei. Eu acho que eu já vi o erro ali, cara. Você não viu não? Caraca, hein? Bom, vamos tirar um print aqui da cara dela pra você ver. Acho que tá meio... É um boneco, tá? Isso é fake, tá bom? Olha, muita gente mandou esse vídeo perguntando... Olha aí, cara, que Cobra Rei gigantesca! Fala dela! Eu sempre falo da Cobra Rei aqui com o maior carinho. Aliás, é o número 1 do canal. Porém, essa aí é um boneco. Ela é feita de pano, sei lá o quê, de borracha. Não faço ideia. Ainda tem cara de bocó ainda. E é impressionante como tem enganado muitas pessoas. Aliás, eu vou... Relevar. Até porque tu já imaginou saindo do portão na Ásia, aonde ela existe e ela pode aparecer dentro da casa de alguém e de repente tu abre o portão e dá de cara com o bicho daquele ali. Você vai pensar que é um boneco ou não? Primeiro você vai dar um pulo de 3 metros e depois você vai... Opa! Que bicho é esse? Afinal de contas, a Cobra Rei, cara, ela pode ficar em pé zona. Ela pode chegar a um metro e meio de comprimento assim, ó. Levantada. Se tu for pequenininho, ela pode picar na tua fuça, velho. É grande pra caraca. Assusta qualquer um. Tanto é que enganou muita gente. Pois é. Na primeira vez, você olhou e pensou que era de verdade. Mas agora, com o biólogo Henrique, você viu que é fake. De Cobra Rei.